Abelor Abelor Debal, seu Fusquinha, Debal O documento tá aqui Seu Fusquinha, Debal Seu Fusquinha, Debal Seu Fusquinha, Debal Seu Fusquinha tá aí pra você passear na cidade O documento tá aqui Com a Antônia Fusquinha 74 Mandei arrumar aí todinho pra você Você cabe todo mundo nesse Fusquinha? Ah, nós vamos pra ele